A Prefeitura de Paranaguá investiu mais de 330 mil reais na revitalização dos mercados Newton Abel de Lima, o mercado novo, e do mercado do café. As obras foram entregues pelo prefeito Edson Kersten nesta quinta-feira. Essa obra que na verdade é um marco a nível de turismo na nossa cidade, qualifica esse mercado dos nossos artesãos, que está sendo praticamente recuperado desde a sua, tanto aqui no mercado do Abel de Lima quanto no mercado do café, ambos estão sendo feitos com recursos próprios da Prefeitura. Assim como nós estamos também nos programando para que agora, neste segundo semestre, demos continuidade à revitalização da Bíblia da Rua da Praia, que também nós daremos início com recursos próprios, porque ainda estamos com dificuldade em receber aquilo que o Estado ficou de nos enviar, que é o entorno do aquário, no qual nós estamos pressionando, cobrando por parte da Secretaria, do Governador, no sentido de que ainda este ano nós possamos receber aquela quantia, que é uma quantia bem mais elevada, gira em torno de 10 milhões de reais, e que nós queremos fazer a transformação dessa região do entorno do aquário. O mercado novo recebeu pintura nova, lixamento e impermeabilização de pisos e manutenção de esquadrias. Também foram colocados vidros nos vãos superiores, medida que protege os frequentadores do vento e da chuva. Foram investidos, ao todo, R$ 252 mil em recursos próprios do município. R$ 252 mil foi investido o valor total, recuperação de tela, substituição de todas as telas, pintura, recuperação de piso, recuperação dos vidros, recuperação total do mercado. Já no mercado do café, tradicional ponto de encontro gastronômico da cidade, foi feita a manutenção geral do prédio, como pintura nova e calhas arrumadas. É uma equipe integrada, capitaneada pelo nosso prefeito Edson Kersen, ou seja, todos os secretários trabalhando em conjunto, para poder atingir um objetivo comum. No caso aqui, é a manutenção do mercado, que constituiu nas obras de recuperação da parte de piso, parte de pintura, parte de vidros, telas e outras manfeitorias, com o sentido da mais qualidade ao mercado, que já é um grande atrativo hoje para a população Parnaguara e turistas, dando mais conforto, comodidade e deixando o mercado com um novo ar. Acho que é um excelente presente que o prefeito entrega para a cidade. Tchau, tchau.